Então, voltando aqui para a nossa linha do tempo, aí nós tivemos uma primeira... Depois dessa conversa... Pois não. Tá, é isso aí. Então, aí houve uma conversa telefônica, a primeira conversa telefônica importante aí entre diretamente, entre Putin e Joe Biden. Putin pegou o telefone e ligou pessoalmente para Joe Biden. E, segundo essa... Isso aí eu tirei do site lá do Kremlin, que aí faz um relato dessa conversa. A conversa se centrou justamente na necessidade que fossem iniciadas conversações e negociações sobre aquelas garantias de segurança que eu já apresentei aqui, que a Rússia estava exigindo. Tudo que a Rússia queria é isso. Ela não queria o Dombás, ela não queria Donetsk e Lugansk, ela queria as garantias de segurança de que a OTAN pararia onde está. E estava tudo bem. Tá certo? Essa era a ideia. Aí, esse envio de força, a expansão da OTAN para a Ucrânia, era o centro disso. Então, a conversa girou em torno dessas preocupações. E aí, nessa conversa, ficou acertado que, em janeiro do ano seguinte, ou seja, em janeiro de 2022, haveria uma reunião com o pessoal da OTAN, com a Rússia, e aí discutia esse negócio. Aí, ok, beleza. Vamos para a reunião. Próximo slide, por favor, comandante. Vamos lá. E aí, essas reuniões, pode passar o próximo? Então, dia 17 de janeiro de 2022. Depois dessas reuniões que aconteceram, né? Essas reuniões aconteceram e não chegou a lugar nenhum. Eu coloquei essa... O relato dessas reuniões, eu tirei... Eu encontrei um relato muito bom no parlamento britânico. Como a reunião unida participou também dessas reuniões, existe um relato dessas reuniões no site da House of Commons, que é a Câmara dos Deputados lá da Britânica, tá? E aparece um relato de tudo que aconteceu, tudo que foi discutido. Então, dizendo que a série de reuniões ocorreu entre os Estados Unidos, OTAN, a Organização de Segurança e Cooperação Europeia também participou, e a Rússia, e foram realizadas do dia 10 ao dia 13 de janeiro. O que ficou o resultado dessas reuniões? Aí ele aparece, ele cita aí o relatório. As reservas apresentadas pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos disseram o seguinte, os russos sabem muito bem que há algumas coisas nessas propostas, ou seja, manter a OTAN do jeito que estavam, que serão inaceitáveis para os Estados Unidos. O que é inaceitável para os Estados Unidos manter do jeito que é? Por que os Estados Unidos precisam expandir para a Ucrânia? Logicamente, a gente sabe, depois de tudo que a gente já viu, que existia uma geostratégia para a Horácia ir por trás. Tá certo? E por isso que era inaceitável para os Estados Unidos não avançar para a Ucrânia. Tá certo? Então, essa era o resumo. Essas conversações não chegaram a nenhuma por causa dessa reserva. E aí a Rússia... E aí os Estados Unidos disseram, aí também falam o seguinte, aí vamos continuar conversando e tal. Aí a Rússia falou, não, peraí. O que o Sergei Lavrov, que estava lá presente, falou? Não, a Rússia não vai permitir que ninguém arraste essas iniciativas em discussões intermináveis. Se uma resposta construtiva não ocorrer dentro de um prazo razoável e o Ocidente continuar com esse curso agressivo, a Rússia será forçada a tomar todas as medidas necessárias para garantir o equilíbrio estratégico e eliminar as ameaças inaceitáveis da nossa segurança. que eram justamente essas instalações de mísseis ou avanço para a Ucrânia, a adesão da Ucrânia para a OTAN. Então nós estamos em 17 de janeiro de 2022. Tá certo? Próximo slide, por favor, comandante. E aí, no próximo slide a gente vai ver que logo depois, dia 12 de fevereiro de 2022, Vladimir Putin pega no telefone e novamente vai passar, comandante, o slide, pega no telefone e liga novamente para Joe Biden. Então pode passar mais um. E o que que eles conversaram? Então eu tirei isso aí também de uma, tirei isso aí também da mídia internacional. Um relato da conversa que houve entre Vladimir Putin e Joe Biden, e isso no dia 12 de fevereiro de 2022. Lembra que a guerra começou no dia 24 de fevereiro. Dia 12 de fevereiro o Putin ligou para Biden. O que que o Biden já falou de antemão para o Putin? Enquanto os Estados Unidos estão preparados para se engajar na diplomacia, estamos igualmente preparados para outros cenários. Basicamente essa foi a posição do Biden. Então o Putin teria respondido a Biden que, olha, Washington não está levando em consideração as nossas preocupações e não forneceu nenhuma proposta, nenhuma que ele chamou de resposta substancial sobre esses elementos críticos que eu estou apresentando. Quais são esses elementos críticos? A gente já viu aqui diversas vezes. A neutralidade da Ucrânia e a desmilitarização. São esses dois pontos basicamente que estavam sendo discutidos. Incluindo aí, cita especificamente, a expansão da OTAN, que era a questão da neutralidade da Ucrânia, e o envio de forças ofensivas para a Ucrânia. Isso aí não foi resolvido. Isso era inaceitável para a Rússia. E aí, e a Rússia nessa altura já estava concentrando forças aí nas fronteiras, e aí aparece aí Washington, seus aliados, alertaram que militares russos têm 100 mil soldados reunidos na fronteira com a Ucrânia. Ok. Então, aí, não teve, não tinha negociação. Tá certo? Eu pergunto aí até agora, onde estava essa questão aí de Dombás? Nada disso era o que estava sendo discutido. O que estava sendo discutido era a expansão da OTAN. Ele ia crescer pronúnciação de Juntos Aleluia não era o melhor que era,